E aí teve o Abílio Brunini, ele resolveu fazer uma piadinha com Delgatti. E depois você que está acompanhando pelo rádio, só procura, procura, pra ver a cara do Delgatti, pra ver a cara que o Delgatti fez. Solta aí, vai. Você falou que acabou almoçando agora há pouco aqui, né? Foi picanha, né, que você falou? Picanha do Lula? Picanha? Picanha do Lula? Picanha do Lula. Onde que você comeu? É, pelo menos na hora do almoço aqui da CPME, o Lula pagou picanha pra alguém, né? Dá um sorrisinho se for verdade. Além de tudo, não tem time para comédia. O que foi almoço hoje? Picanha. Picanha? Picanha do Lula? Picanha do Lula. Pô, onde que você comeu? Onde que você comeu? O restaurante da Serrago. Ó, tá bem servido aqui no Serrago, hein? Pelo menos na hora do almoço aqui, você comeu e o Lula pagou picanha pra alguém, né? Picanha do Lula. Lula, Lula. E aí você me pergunta, quais são as chances de isso acontecer? E eu respondo, não faço a menor ideia. Inferno! Inferno! Qual que foi o almoço hoje? Picanha. Picanha? Picanha do Lula? Picanha do Lula. Onde que você comeu? O restaurante da Serrago. Ixi, 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 ixi. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi, ixi. Ixi, 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 ixi. Ixi, 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 ixi. Criado da Semana. Onde que eu? Inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.